Benção do dia com o pastor Léo Rocha Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês, eu sou o pastor Léo Rocha e todos os dias nós trazemos a benção do dia se você deseja receber esta benção direto no seu whatsapp vá no nosso facebook, na nossa página oficial e lá tem um botãozinho escrito whatsapp nos envia uma mensagem com seu nome e também com o bairro que você reside para que possamos salvar aqui no nosso telefone e adicioná-los na lista de transmissão eu quero falar hoje com vocês da lição do ovo, está vendo? colocando bem pertinho para você ver que eu tenho o ovo nas minhas mãos e é interessante que o rompimento deste ovo se nós quebrarmos ele agora o rompimento do ovo de fora, na parte exterior, traz morte por que a morte? porque se aqui houvesse alguma vida aqui dentro um pintinho estivesse sendo formado ele morreria agora o rompimento do ovo de dentro para fora traz a vida aí seria que... trazendo para a nossa vida, trazendo para os dias de hoje muitas pessoas querem que haja uma transformação primeiro no seu exterior do que no seu interior e um dos pontos que eu abordo muito você que quer uma transformação de vida essa transformação de vida primeiro tem que começar em você dentro de você é impossível você querer ver uma mudança no seu marido, na esposa, nos filhos ou no seu ambiente de trabalho se essa mudança não começar em você, no seu interior todas as vezes que você olhar para o ovo lembre, o rompimento dele de fora para dentro, morte e o rompimento de dentro para fora, vida comece essa vida, uma nova vida transforme o seu interior e se transforme em uma nova pessoa essa será hoje a bênção do dia que Deus abençoe a todos e um grande abraço